Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim. Deixem isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, vocês devem estar se perguntando. Mas no título e na tamba, ela não ia se transformar numa mandraka? Ela tá aí toda patricinha? Sim! É exatamente isso. Tá rolando uma trend lá no TikTok, que a galera tá toda desmontada, e aí quando toca o funk, que é aquela... It's a joke. Oh, I don't think it's a joke anymore. E aí começa a tocar o funkzão. E aí a galera tá de mandraka. Foi aí que eu pensei em fazer um pouquinho diferente. Isso porque todas as pessoas da face da terra que olham pra mim, me chamam de patricinha. Loirinha, sempre com coisa rosa, tarará. Exatamente como eu estou neste momento. Um brinco de brilho cor de rosa, um vestido rosa, batom rosa. E aí ao invés de estar desmontada e virar uma mandraka, eu pensei em ser uma patricinha original e me transformar em uma mandraka. Que eu acho que assim, o impacto vai ser muito maior. Então hoje, neste canal maravilhoso, teremos a transformação de uma patricinha, que eu tô a legítima hoje, só faltou o cachorrinho branquinho aqui numa sacolinha cor de rosa, para uma mandraka de Juliette, camisa de time, risquinho na sobrancelha. E olha, eu vou falar pra vocês, eu tô ansiosa pra viver de mandraka. E ainda, depois de me transformar, eu ainda vou ligar pra uma galera. Eu quero ligar pro João, eu vou estar de Juliette, com a Juliette dele inclusive. Vou ligar pra Maria, vou ligar pras gêmeas, vou ligar pro Rezende. Enfim, fiquem aí que tem muita coisa, muito legal nesse vídeo pra acontecer. Então vamos lá maquiar e transformar essa patricinha em uma mandraka. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Então é o seguinte, já estou aqui na minha penteadeira. Oiê, duas carolhas. Ih, vamos começar a maquiar, não é mesmo? Ih, tô ansiosa, tô ansiosa. Então basicamente, eu já tô com a pele feita, né? Comecei a trend sendo patricinha. Então a pele está feita, eu preciso tirar esse batom cor de rosa. Né? E eu vi a galera fazendo delineado. Eu sou um desastre no delineado, mas eu vou tentar. E fazendo a sobrancelha, né? A sobrancelha é bem marcada, com um risquinho. Eu vou começar pela sobrancelha. E aí, a gente vai continuar. Olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nem a sobrancelha eu faço. Então começa por aí, que eu não sei nem se eu tenho coisa pra fazer sobrancelha, mas eu vou procurar aqui. Gente, tá certo que a sobrancelha é bem marcada, mas eu acho que eu dei uma exageradinha, né? Querida, tudo a ver com o meu cabelo loiro. Que bonito que ficou. Agora, uma coisa que não pode faltar é o risquinho na sobrancelha. Então, eu vou pegar um corretivo e eu vou fazer o risquinho com o corretivo. Eu não sei se não era melhor eu ter antes feito o risquinho e depois ter feito a so... a... a... a sobrancelha. Eu não sei se vai ficar... Ai, vai sim. Ah, ha, ha, ha. Ai, que demais. Eu vou fazer uma que cruza aqui, eu acho. Eu vi várias meninas com ela cruzadinha. Isso não deu muito certo, né? Ficou o auge. Horrível. Pelo amor de Deus. Não ficou... Não ficou legal o negócio. Acho que eu preciso de um pincel mais fino. Tá bom? Não tá bom. Mas foi o que eu consegui fazer. Eu engrossei bastante a sobrancelha pra deixar ela bem pretona, que nem elas fazem. Que, inclusive, eu acho maravilhoso. E eu fiz dois risquinhos desse lado e um risquinho que corta desse lado. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. E aí tava atrapalhando pra fazer. Aí eu botei bem na minha cicatriz. E agora eu vou tentar fazer o delineado. Meu Deus do céu. Eu sou um desastre. Um desastre. Um desastre. Tanto que vocês nunca me viram de delineado porque eu realmente não sei fazer e não gosto em mim. Mas, como, né? Estamos fazendo... Vamos fazer tudo. Pra vocês terem noção do quanto eu não uso delineador, eu ganhei uma vez esse delineador. Ele está fechado. Eu vou abrir pra este vídeo. Nossa, e é o delineador de canetinha ainda. Canetinha não, de pincel. Que é, tipo, bem mais difícil de fazer. Ai, talvez seja um desastre. Talvez. Grande chance, grande chance. Mas é isso. Não consigo nem abrir? Nem abrir. Não consigo. Ó, acabei de fazer o primeiro e vai. Nem fui tão ruim assim. Gente, eu me acho muito estranha de delineador. Vou pra segunda. Não sei. Eu tô achando que eu tô errando, assim, sabe? Era pra ser uma mandrake. Eu acho que eu entrei numa vibe meio roqueira. Tô, tipo, com um olho mega preto. Um delineado... Vocês já entenderam? Muito ruim. Muito ruim. Mas é isso. Eu vou continuar. Continuar. Que eu não desisto fácil assim. Eu vi que elas botam pontinho de luz aqui, sabe? De brilhinho. Então, eu vou colocar pontinhos de luz. E eu vou tentar botar um... Tipo, aquele microdermal. Eu queria botar um percinho na sobrancelha. Só que eu não encontrei. Eu procurei na internet algum que, tipo, grudar e tal. E eu não encontrei. Então, vai ser só o microdermal. Fiz aqui o pontinho de luz. Delineado. Risquei na sobrancelha. Coloquei um gloss. Porque eu vi que ela só usa um gloss. Fiz bem iluminadinho. E agora, eu vou colocar o microdermal. Que, no caso, ele já tá... Eu perdi o microdermal. Eu amo que eu só tenho cola de cílios preta. Então, tipo assim... Talvez, eu faça uma pinta da Marilyn Monroe. Vamos lá. Vamos ver a realidade. Uhul! Eu amei! Amei! E... Inclusive. Bom, e agora vamos pra parte principal, né? Que é tirar esse vestido rosa. E colocar uma camisa de time com a Juliette. Que não poderia faltar. Gente, eu tava quase esquecendo dos acessórios. Coloquei um brinquinho de argola. E uma correntinha. Agora, eu acho que caracterizou mais. O que vocês acharam? Aprovada de mandraka? Bom, galera. Acabei de terminar a trend lá no TikTok. Quem quiser ver, vai tá lá. E agora, eu vou ligar pra galera. Pra ver o que a galera acha dessa mandraka. Que eu tô a própria. E eu tô amando, tá? Que eu amei. Amei, 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 amei. Então, galera, a primeira pessoa que eu vou ligar vai ser a Marienison. Vamos ver. Alô? Hello? E aí, Marienison? Volta ao normal. Rapidinho, só pra ver o meu negócio. Voltou ao normal, só pra ver o negocinho. Nossa, onde você arrumou tudo isso? João Marcos, né? Quando meu namorado é Mandrake. Peguei uma camiseta de futebol. Você não ficou ruim, mas sei lá, tá muito diferente. É outra pessoa, né? Total. Outra pessoa, total. Mano, essa sobrancelha marcada, eu não faço isso nunca na minha vida. Nunca. Eu comecei a marcar, eu falei, véi, o que aconteceu comigo? Mas você gostou de você assim? Hã? Você gostou de você assim? Ah, gostei. Diferente. Mas, tipo, eu não uso delineado, eu não uso nada disso. Nada, nada, nada. Eu gostei, mas... Gostou com esse style? Outra, Carol. Você prefere a outra? Eu fiz a trend, mas ao invés de fazer desmontada e depois me montar de Mandrake, eu fiz eu de Patricinha, toda de rosa, com o brinco cor-de-rosa e depois a Mandracona. Me manda o vídeo com esse vídeo. Vou te mandar. Mas você gostou? Eu gostei do mesmo jeito, eu não tô feia. Ai, obrigada. Gostou, então, dessa beleza? Gostei, só que eu prefiro a outra. Eu também. Então tá bom. Beijo. Beijo. Eu acredito que a reação de todo mundo vai ser assim, porque realmente a sobrancelha é super marcada, não tem nada a ver comigo. O delineado não tem nada a ver comigo. Tipo, muda muito. Só isso já muda um monte. Então, mas eu tô gostando desse, Carol. O que vocês acham de eu virar agora? Agora eu vou ligar pras gêmeas mais amadas deste Brasil, que eu quero só ver a reação de Maria, Nicole e Maria Emanuele. Ociose. Que? Sim. Mãe draca, né, amores? Gente, eu amarei. Gostaram? Ó, com o pircenzinho e tudo. Não, com o risquinho na sobrancelha. Eu gostei real. Gostou? Não, e loira com a sobrancelha preta ficou tudo. Tudo, tudo nada, né? Fica meio estranho esse, eu tinha que pintar um pouco a raiz daí. Mas tipo, zero eu, né? Sobrancelha marcada, eu não marco de jeito nenhum. Delineado eu não uso nunca. Não tem piercing? Não tenho piercing. Os brincão, a camisa... Não, a camisa... A camisa me tem uma marca, gostei. Amarra, bebê. Amarra, bebê. Que linda. Carol fica de qualquer jeito, né, manda? Ai, olha quem fala. Com as lindas. Maravilhosa. Gostaram, então? Tá aprovado, Carol Mandraka? Eu aprovei. Eu aprovei. Nota 11 de 10. Olha! Tá boa. Nem vou voltar a ser Patrícia, então. Pera aí, Gi. Ficou linda, eu amei. Obrigada. Ai, gola. Golou no tamanho... Não, tem até uma cruzinha, ó. Agora é bem tudo de Mandraka. Não, a Juju, coloca a Juju. Fica gigante em mim. Eu sou muito pequena. Nossa! Faz assim, faz assim. Agora é nóis, né, bebê? É nóis. Ficou muito bom. É nóis. Tá bom, meninas. Obrigada. Tô perfeita. Obrigada. Beijo. Beijo. Ai, gente, eu amo essas meninas. E olha, eu recebi nota 11 de 10. Eu tô me achando, ó. Me achando. Gente, eu tô amando. E vou ligar pra mais gente. Agora eu vou ligar pro Rezende, que ele tá lá com a Ana, com as meninas. E deu, né, porque eu tô desmanchando já, porque eu gravei vários TikToks. Inclusive, quem não me segue lá no TikTok, ó, carol.bresolim. Eu vou postar vários TikToks Mandraka. E vamos para a nossa ligação. Eita! E aí? Oi, amiga. Oiê. Olha a Elia, toda Mandraka. Que isso? Caraca. Mano, essa sobrancelha pretona, zero eu. Delineado, zero eu. Calma, mas você raspou a sobrancelha? Não, eu maquinei, né, véi? Ah, tá. Mas ó, tá muito Mandraka. É um piercing, aquele interno, sabe? De rolar. Ah! Caraca. Outra pessoa, né? Como pode mudar tanto? Ah, nossa, véi. Tô de cara. Eu fiz a trend do TikTok, sabe? Só que ao invés de fazer desmontada, eu fiz eu de patricinha, tipo, toda de rosa, brinco rosa e tal. Depois do nada, mandracona, assim, tipo, duas pessoas diferentes. Caraca. Mano, que diferente. Não, eu falei, mas você tá com a camisinha de jeans. Tô, é, eu tô legítima. Tudo. Absolutamente. E aí, qual é a nota da Carol Mandraka? Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui, João. João, olha aqui. Você reconhece a Carol? Meu Deus do céu! Nossa! É mandraka? É mandraka. Amiga, muito diferente. Muito, né? Não, muito diferente. Não, mas peraí. É riscado mesmo? É, riscado de maquiagem, né, meu filho? A nota é de zero a zero? É, de Carol Mandraka. Aí, Ana, você. Amiga, eu acho, é que eu já tô tão acostumada em você, assim, né, toda filhinha, eu acho que uma nota sete. É que assim, você faz de qualquer jeito, né, meu bem? Ah, linda. Eu acho que sete. Eu acho que... João, só nota. Eu, pra nota de como Mandraka ela ficou? É. É, oito. Muito bom. Tem molhete na cabeça. Tem, tem tudo. Eu vou dar dez pra você, Carol, porque você até piercing colocou. Eu coloquei. Rascou aqui, tatuagem, como é essa tatuagem? Não é tatuagem, é piercing? Não, é piercing. Toda, tem corrente, tem tudo. Olha esse brinco de cruz, gente, com auge. Não, a camiseta do Manchester tá incrível. Ah, então tá bom, galera. Obrigada. Beijo, saudade. Saudade. Tchau, tchau. Olha, gente, ganhei até um dez do Resende. Realmente, eu não consigo pensar em outra coisa que eu poderia fazer. Talvez umas tatuagens, assim, no braço. Eu pensei em uma coisa agora. Nossa, eu vou mostrar pra vocês. Gente, olhem isso. Agora sim eu tô mandraka. Meu Deus. Olha. Nossa. Olha as tatuagens. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo aí, né? Jesus. Que vontade de me tatuar inteira. Olha. Agora sim. Quem não falar que eu tô mandraka. Nossa Senhora. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag mandraka, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau. Tchau.